Gente, vamos seguir aqui, ó, porque nós já estamos muito bem acompanhados aqui no estúdio pela doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. Bom dia pra você. Ó, a gente vai falar no TN Saúde de hoje dos mitos e verdades do rejuvenescimento facial. Você aí de casa já fez algo no rosto, tem vontade de fazer, quer saber o que realmente funciona? Quem vai responder pra gente é a médica Renata Melon. Então, ó, tá com dúvida se vale a pena o investimento, se esse investimento compensa, manda sua pergunta pra gente, tá? O WhatsApp é o 997-922530 e também pelo telefone é só ligar 3019-1465. Doutora, boa tarde, já tá chegando aí um monte de perguntas. Boa tarde, não, bom dia. Bom dia, a gente. Tá chegando um monte de perguntas, né, Bruna? Tá sim, ó, a primeira é a da Zélia, de Vila Velha. A Zélia falou, doutora, que ela tem a pele madura, já fez microagulhamento, tem bigode chinês e ela quer confirmar com a senhora se esse é o procedimento realmente indicado pro caso dela. É, o microagulhamento é fraco. Pra bigode chinês, a gente tem que estimular o colágeno. O mais importante é a gente fazer essa estimulação de colágeno. O primeiro sinal que a gente tá perdendo mesmo em colágeno é o bigode chinês, que o rosto começa como se fosse derreter. Então, com bioestimulador de colágeno e tem tecnologias também, né, o Ultraformer MPT, que hoje em dia é a Ferrari, associado a bioestimulador de colágeno, a gente tem um excelente resultado. Agora, doutora, a gente tem alguns procedimentos que a senhora fez. Eu pedi pra colocar o primeiro aí, que aí a senhora pode comentar, pode jogar aí na tela, gente, por favor. Esse daí é o que, doutora? Esse foi uma blefaroplastia não cirúrgica. A paciente queixava-se do excesso, né, de pele na região dos olhos e não queria operar. Então, a gente fez com a tecnologia de plasma, que tem uma recuperação rápida. O dela tem um chantelasmo nessa região, então a gente precisou ir um pouco mais profundo. O que é isso? Chantelasmo é um acúmulo de gordurinha, que ele vai penetrando mesmo o tecido, então a gente precisa ir um pouquinho mais profundo. E dar essa retração, melhora o colágeno, é um resultado muito bom pra quem não quer cirurgia. Perfeito, doutora. Estamos recebendo perguntas aqui também de homens. Meu nome é Mário, eu sou de Guarapari. Eu gostaria de fazer a minha pele ficar mais jovem, mas ele não especificou o que ele tem. O Mário foi bem geral, assim. De ter mandado uma foto, né? É, mas o que a senhora indicaria, por exemplo, pra quem tem uma pele madura, de repente, como o Mário, que quer ficar com a pele mais jovem? Um procedimento que rejuvenesce muito e rejuvenesce rápido, que a gente vê na hora, é preenchimento, se ele tiver suco, e o botox, aliviando as rugas, isso daí já dá um resultado muito rápido. Pode falar, doutora. No mais, é estimular o colágeno pra esse rosto ficar firminho e não ficar derretendo. Tudo que a senhora falou aí tem agulha. E é interessante que a Soraya Angélica, quando deu uma mensagem, falou assim, queria saber se existe algum procedimento que não tenha agulha. Eu tenho muito medo. Tem, tem sim. O que a senhora pode falar pra ela? A gente tem as tecnologias, né? O Ultraformer pra estimular colágeno hoje em dia. O Ultraformer MPT, que ele veio realmente, assim, a gente fala que é a Ferrari em relação ao estímulo de colágeno. E tem agora uma outra tecnologia que saiu, que é a tecnologia Pulse Booster, que a gente não usa mais. A gente consegue abrir microcanais entre as células, colocar o ativo lá dentro, sem agulha. Agora, é o mais novo que tá saindo agora. O aparelho já tá lá na clínica. Não precisa furar ninguém. Não, pra quem não gosta de agulha, a gente tem opção também. Verdade. Doutora, a Paula de Cariacica tá querendo saber se fumante pode fazer tratamento de bigode chinês. Deve fazer, deve fazer. O cigarro, ele, as pessoas, né, que fumam, bebem, tomam muito sol, tem um processo de envelhecimento até um pouco mais rápido do que quem não é fumante. Então, aí tem que ter, inclusive, mais cuidado ainda. Deve fazer mais cuidado. Preparar de fumar, né? Vamos combinar, né? É o ideal. Para ter mais saúde. Doutora, tem mais um procedimento que a senhora faz? Vamos colocar aí o próximo. Queria que a senhora também comentasse qual que é esse, né? Que a senhora realiza vários procedimentos. Esse aí. Olha a diferença. Ah, esse foi uma rinomodelação com ácido hialurônico. O paciente queixava que o narizinho tava um pouco caidinho, não queria operar, e aí a gente deu um procedimento super simples, ácido hialurônico, 30 minutinhos, sai com, a gente consegue esse resultado. Levantou, né? É, a gente empinou a pontinha. Muito bom. Muito bacana. Doutora, agora falando principalmente de rejuvenescimento, a gente sabe que a maioria desses procedimentos tem um valor um pouco elevado, né? E aí, para quem está assistindo a gente em casa agora, qual que é a dica para que não deixe chegar num ponto em que a pessoa, de repente, quer mudar e não vai conseguir por conta do valor, para ir agindo preventivamente? Quanto antes a gente começar, melhor, né? Que quando a gente começa desde cedo, são poucas coisas. Quando chega mais 50, 60, que nunca fez nada, aí a gente precisa investir um valor maior, porque tem mais coisas para fazer. Sim. Mas o ideal é quando começar os primeiros sinais, a toxina botulínica para as rugas, para não deixar marcar a pele, e o bioestimulador de colágeno, assim, é excelente como carro-chefe para começar. Tem os lasers também, para melhorar a pele, peeling químico, que tem um valor mais em conta também, mas isso é mais para a textura, para estimular a colágeno mesmo, a gente precisa de uma coisa um pouco mais profunda. Com que idade a pessoa pode começar esses cuidados? Olha, a partir do momento que você começa a se incomodar, se você tem uma ruga que está começando a incomodar, tem pacientes jovens, que são muito expressivos, às vezes, 22 anos, que já está com a testa marcada. Então, já está começando a fazer o botox preventivo para o tecido não quebrar. Doutora, muita gente perguntando sobre melasma. Queria que a senhora explicasse o que é o melasma e qual é o melhor tratamento para ele, por favor. Gente, o melasma não tem cura. O melasma a gente tem controle e a gente tem que ficar o tempo inteiro atento. Qualquer calor, essa época de verão, não é só o sol que piora o melasma. Calor do fogão, calor do secador, tudo isso piora o melasma. Melasma é aquela mancha. Essa mancha que a gente tem no rosto e uma vez que tem, não tem como. Vai ter para sempre. Mesmo com os lasers melhores, ainda não existe um que acabe. Ah, vou acabar com o seu melasma? Não. A gente melhora e a pessoa, se não cuidar também, ele volta. E o filtro solar? Filtro solar. Isso daí é carro-chefe, tem que usar no mínimo de manhã e à tarde. Isso daí, se conseguir retocar até mais vezes, pode retocar também com pó. A gente já tem um pó de filtro solar, é muito prático. Ele não faz tanto efeito igual o outro, que é o creme, mas já melhora, é melhor do que nada. Olha, tem muitos homens participando aqui. E é importante a senhora destacar também que todas essas dicas, inclusive a do protetor solar, também são válidas para os homens, né, doutora? Sim, sim, sim. Gente, uma dica muito importante, que eu falo para todos os pacientes que entram no meu consultório, não lavar rosto na água quente. No banho, aquele quentinho do banho, já tira o sabonete, não deixa dentro do box, coloca na pia, rosto é lavado na pia com água fria. Água quente envelhece demais. E é uma coisa assim... Então, as pacientes, às vezes, já chegam lá, elas falam, nossa, quanto tempo eu fiquei lavando meu rosto na água quente agora. Essa é a dica. Agora tem mais um procedimento, doutora? Vamos ver o último procedimento aí, que a senhora faz também? Esse aí é o quê? Ah, esse daí é um bioestimulador de colágeno com ácido hialurônico também, um preenchimento glúteo que a gente fez. Eu não faço PMMA, esse foi com ácido hialurônico corporal. E a gente consegue um resultado muito bom, principalmente quando a gente associa com o bioestimulador de colágeno. E esse aí serve pra quê, esse tratamento? Ele serve... O bioestimulador de colágeno é pra flacidez, né? Que já melhora muito, a gente já consegue dar essa firmeza no bumbum. Já dá pra ver a diferença ali, né? É. E o ácido hialurônico é porque ela queria um pouquinho mais projetado o bumbum, mais redondinho, mais... Aí a gente colocou um pouco também. Nada exagerado, mas só pra ficar mais lindo, né? Doutora, tem uma pergunta aqui da Penha. Ela é da Serra, ela falou, olha, fiquei viúva há pouco tempo, tô com a minha autoestima muito baixa, mas eu não tenho condição de fazer procedimentos caros. O que a senhora indicaria que tem um custo-benefício bacana pra me ajudar a melhorar? Começar em casa com os procedimentos básicos, que já melhora muito, gente. Lavar o rosto na água fria, usar o filtro solar, pelo menos de manhã e à tarde, higienizar o rosto à noite é importantíssimo. Uma água micelar que você compra barata, muito em conta, e tirar aquela gordura, aquela poeira, aquele sebo, limpar é muito importante, um creme pra área dos olhos já ajuda muito de manhã e à noite. São coisas que a gente, fazendo isso, já melhora muito. E aí a gente tem os procedimentos no consultório também. Muito bom. Muito bom, perfeito. Muita pergunta, acabou nosso tempo. Nosso tempo acabou. Mas quem quiser te seguir no Instagram, qual que é, doutora, que a gente pode divulgar? Doutora Renata.Melo. Doutora Renata.Melo. Vai lá no arroba da doutora Renata, que tem mais dicas pra vocês. Todo mundo vai ficar com a pele igual a da doutora Renata. Obrigada, doutora, pela participação. Obrigada, obrigada. Valeu, até a próxima.